21 de março é o dia universal do teatro, uma homenagem às artes mais antigas da humanidade, a interpretação teatral. A data remete a boas lembranças do berço cultural de Governador Valadares, o Teatro Atiaia. Em reforma desde 2020, artistas e público não vêm a hora de finalmente se reencontrarem. As mensagens desses artistas de Governador Valadares são transmitidas de uma maneira diferente. Os instrumentos utilizados por eles são os mais humanos possíveis, a voz e o corpo. Eles são de um universo chamado teatro. O Luiz está inserido neste mundo. Ele é presidente do ponto cultural Catarrizo, que promove o acesso das pessoas às artes cênicas por meio de espetáculos, cursos e oficinas. São várias as atividades desenvolvidas. No ano de 2021, a gente recebeu, talvez da Lei Aldir Blanc, um recurso que a gente conseguiu montar um ponto de cultura que hoje trabalha com artes cênicas, que é na área de teatro, de circo e também na área de dança, onde a gente tem dança contemporânea, jazz, tem balé, tem forró, esse ano tem forró. E aí a gente tem, nessa área também da música, a gente tem violão, a gente tem violino, tem aula de canto, tem aula de teclado. Então a gente tem, sei lá, na parte de artes cênicas, a gente implementou, porque a gente tem alguns amigos que têm o conhecimento e que gostariam de estar repassando. Então a gente está com fotografia, com pintura e a gente deve entrar com desenho ao livre agora este ano. Nesta semana é comemorado o Dia Universal do Teatro. E neste ambiente de inspiração artística, haverá sempre espaço para contar uma boa história. E claro, é aquela velha máxima. Enredo bom deixa marcas que são relembradas no futuro. É uma alegria, assim, quando a gente faz um trabalho, que a pessoa chega e fala assim, não, você disse tudo que eu gostaria de ouvir. Isso acontece muito no drama, né, que a gente passa a mensagem. Ou quando a pessoa chega aqui, ah, eu vou ao teatro, às vezes eu venho acompanhado de alguém, só para poder fazer companhia, e chega aqui e diz, nossa, foi muito bom seu trabalho, eu ri demais, estava me divertindo. Então a pessoa transforma, leva alguma mensagem ou a própria alegria mesmo, entendeu? Nossa equipe aproveitou a data comemorativa para visitar o Teatro Atiaia. Em reforma desde 2020, ainda restam alguns ajustes para serem feitos até a reabertura. Neste palco, embora tenha todo o aparato de luz, o brilho maior vem dos artistas de teatro. Por aqui, está pendente colocar o piso e estender as cortinas. Mas antes, é preciso instalar as cadeiras, que irão acomodar a plateia para depois concluir os acabamentos. Quando a obra for finalizada, o Ministério Público fará uma averiguação e irá decidir se o espaço pode ou não voltar a funcionar. Logo depois da instalação das cadeiras, das poltronas, a gente consegue vir com os últimos arremates, com a última fase de acabamento, que envolve a pintura do espaço, colocação de piso, arrumar o forro da área e tudo mais. Mas quando a gente passeia pelo espaço, a gente já vê que 90% já está pronto, aguardando só a chegada das poltronas mesmo para esses ajustes finais. É preciso sempre lembrar que o teatro está fechado a partir de uma decisão judicial, que envolve o Ministério Público e tudo mais. Então, na hora que a gente terminar isso tudo, a gente precisa entregar o prédio, para que o Ministério Público faça a sua avaliação e veja se pode ser derrubada a decisão judicial ou não. Após a derrubada dessa decisão judicial, que a gente vai poder conseguir anunciar qual vai ser a data de inauguração do teatro. A nova estrutura, além de uma arquitetura mais moderna, contará com novidades como galeria de arte, espaço para lançamento de livros, sala de ensaio para o intérprete. Além, de novo designer com mais modernidade e conforto. Uma das coisas principais que todo mundo vai reparar é a retirada dos famosos carpetes do Teatro Tchaya. Todo mundo reclamava que o carpete do teatro aguçava as rinites e todas as outras ites possíveis de todo mundo que vinha. Então, eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro ponto. No mais, todas as modificações arquitetônicas realizadas aqui dentro, e não chamar a atenção, a nova bilheteria, as novas escadas, os corrimões nas escadas, as novas poltronas que serão colocadas e o principal, a nova divisão aqui, principalmente da área da Galeria Monhangara, que ganhou sala de ensaio, novos camarins, área para exposição permanente de artistas plásticos, tudo agora vidrado, era um espaço todo aberto, com ar-condicionado em todas as áreas. Então, realmente, quem já tem o âmbito, já tinha o costume de frequentar esse espaço, ao chegar aqui vai se deparar com todas essas novidades, sem dúvidas, vai perceber de maneira imediata. Quem tem o viés cultural na veia, como o Luiz, enxerga a arte de uma maneira singular. O propósito é transformar a vida de quem resolve assistir. Um refúgio em meio às risadas. Quando eu montei o Camelot, o Camelot é de 1993, do meu amigo Marcelo, e a gente fez uma remontagem em 2008. Veio tanta gente nesse teatro, assim, que a gente não esperava, entendeu? Eu acho, talvez, pela figura do Rei Arthur, né? Que é carismática a todos, então o pessoal veio para poder assistir. E aí, depois, um outro momento foi quando a gente fez o Bé de Morte, que também traz muitas pessoas para o teatro, e é muito bom para o ator ver uma casa lotada. E a Cleópta, que é a história de um travesti que, ele se acha que é a reencarnação da rainha, né? Então, esses três espetáculos, três, quatro espetáculos, realmente, eles trouxeram muita gente para dentro do teatro. Teve muito riso, muita alegria. E isso, assim, para o ator que faz comédia, cada momento de riso da plateia, assim, é um... É o que a gente fala, é uma catarse para a gente, é uma felicidade para a gente.